Agora o assunto é portaria remota e um dos especialistas nesses sistemas, claro, é a Vitiver, a gente está aqui com o Roger, sistema que aliás traz uma redução muito grande de condomínio. Exato, você que é morador de condomínio, síndico, tem que conhecer a portaria remota, é um sistema inovador, muito eficiente, que reduz custos sem reduzir segurança. Então nós colocamos um sistema eletrônico, nossa central de monitoramento é própria, não terceirizamos serviços, você faça um contato com a Vitiver, o orçamento é sem custo. Legal, tem um sistema também de comodato. Exato, os equipamentos que serão necessários para a implantação da portaria, nós investimos no nosso cliente em sistema de comodato, o cliente só vai pagar pela mensalidade dos serviços. O que era baixinho vai ficar ainda menor, né? Muito legal, Avenida Rodrigues Alves, número 1435, o telefone é o 3206-1888. Vitiver. Vitiver com você aonde estiver.